Música Celebrando a realização da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27 que acontece no Egito e como uma forma de contribuir com o debate sobre a relação da humanidade com o planeta, a TV USP promove uma série de entrevistas especiais em parceria com a organização do Simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, evento que acontece aqui no Campus USP Luiz de Queiroz entre os dias 8 e 10 de novembro de 2022. E dentro dessa proposta, eu tenho o prazer de conversar agora com a doutora Elisete Ribeiro Leão, graduada em Letras e Enfermagem, segura que o currículo é extenso, especialista em Saúde Pública, Educação à Distância e Terapia Floral, mestrado em Saúde do Adulto e do Idoso pela USP, doutorado pela USP, pós-doutoramento pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, na França. A Elisete tem atividade profissional concentrada nas áreas de pesquisa e educação nos temas gerenciamento da dor, conexão e intervenções baseadas na natureza para a promoção da saúde e bem-estar humano e conservação da biodiversidade, terapias integrativas e complementares em saúde. Ela integra o Comitê de Especialistas em Saúde e Natureza da IUCN e da Academia de Conservação de Medicina Integrativa e Saúde. É isso? Como ficaria a tradução disso? Consórcio acadêmico de Medicina Integrativa e Saúde. E além de tudo é fotógrafa de natureza e de vida selvagem. Isso é só um pequeno resumo. Elisete, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Para participar. Eu vi no teu currículo Lattes, muito vasto e diverso, por sinal, que você tem dedicado atenção especial a essa questão da relação das intervenções humanas com a natureza e sobre os benefícios disso para a saúde. Conta para nós um pouco como que nasceu o teu interesse por essa área de pesquisa. Tá certo. Na realidade, a minha área de pesquisa maior sempre foi dor, né? Nos últimos 30 anos. Então, realmente, em algum momento teve essa chave que deu uma virada, né? Em 2017, eu fiz uma expedição científica para a Amazônia para fazer o primeiro estudo de dor dos indígenas brasileiros e depois, em 2019, eu fiz uma segunda expedição. E esse contato, né? Muito ali vendo como os nossos povos originários trabalham com a natureza, me chamou muita atenção. Mas em 2016, eu já tinha, por conta da fotografia, eu quis começar a trazer as fotografias de natureza para dentro do hospital e para trabalhar com o estresse das profissionais de saúde na minha instituição. Então, assim, a gente tinha uma prática mediada pelos sentidos de autocuidado e uma dessas práticas, ela envolvia a observação de imagens de natureza, né? E era um banco muito pequenininho, tinha 14, 20 imagens ali, uma coisa muito pequena e a gente percebeu que isso ajudou as profissionais de saúde a melhorarem a autoestima e a reduzir o estresse, né? Neste grupo que a gente acompanhou. E aí, quando a gente publicou esse artigo, um artigo que está aí na PLOS One, me perguntaram, mas como você validou essas imagens? Entendeu? Eu falei, não validei, né? Ah, e por que você não usou dos... Nós temos três, quatro bancos internacionais, o maior deles é um banco americano, por que você não usou as imagens do IAPES lá? Porque não tinha imagens de bem-estar para a natureza, entendeu? Assim, a maior parte dos estudos feitos com esse banco são para fobias. Então, são as aranhas, os répteis, né? Todos ali, para estudar fobia e não para estudar saúde e bem-estar, que era o que eu queria. Falei, tá bom, vamos validar um banco de imagens com a mesma metodologia científica do IAPES e tal. E foi assim que eu comecei, trazendo imagens de natureza para dentro do hospital. E aí eu trouxe alguns parceiros, né? Inclusive um fotógrafo da National Geographic, que nos ajudou a fazer uma curadoria até para ver a qualidade fotográfica. E a gente foi para a população geral, tivemos mais de 27 mil avaliações, né? Que a gente também publicou esse estudo na Scientific Reports. E aí a gente começou trazendo essas imagens, então, da natureza para dentro do hospital. Dali, a pular, né? Para fazer essas investigações em campo, foi meio que o caminho natural, né? Então, assim, da gente poder observar, então, não só em pacientes internados, porque aí você já está falando de um quadro de recuperação de saúde, mas você ir para a população mesmo e para áreas naturais para ver o qual o potencial, né? Então, de intervenções ao vivo, né? Pode ter desfechos de saúde, como felicidade, vitalidade, bem-estar, né? Empatia com os animais que a gente tem estudado. Então, assim, para tentar evoluir nisso. É uma área incipiente no Brasil, né? A gente sempre estudou muito o meio ambiente, muito mais ligado às questões de doença também, né? Então, há o impacto das zoonoses, o impacto da poluição, o impacto, né, nesse sentido. E a gente está indo nesta linha de ver, então, como que a gente pode olhar a natureza para promover saúde e também a conservação da biodiversidade, né? Essa é uma característica muito desse grupo interdisciplinar, né? Que eu tenho o privilégio de trabalhar junto, assim, de liderar, porque a gente tem pessoas, né, pesquisadores de várias áreas, né? Eu tenho biólogos, eu tenho gestores de áreas naturais, médicos, enfermeiros. Então, assim, é um grande grupo que senta para olhar essa perspectiva da saúde única, né? E da saúde planetária. Porque, senão, a gente fica com uma visão muito utilitária da natureza, né? E se a gente não conservar, nós não vamos ter planeta. Essa é a verdade. Agora, é interessante que aqui no Simpósio de Florestas e Bem-Estar Humano, você falou, veio para falar, veio para partilhar sobre evidências científicas nessa questão da conexão com a natureza, da saúde e do bem-estar. Que evidências são essas que nós temos hoje e como elas foram mapeadas e como têm sido acompanhadas pela tua pesquisa? Tá. Então, assim, a gente teve um primeiro estudo seminal na década de 80, em 1984, saiu na Science, um estudo de um pesquisador que avaliou pacientes que estavam internados, que tinham passado por cirurgia e que tinham vista para o verde e vista para prédio. E ele descobriu nesse estudo, revelou que os pacientes que tinham vista para o verde tinham menos dor, né? E saíam mais cedo do hospital de alta do que aqueles. De lá para cá, os estudos começaram a acontecer. Aí teve no Japão um grande movimento, também na década de 80, com os chamados banhos de floresta, né? Então, assim, que foi uma estratégia do Ministério de Agricultura para que as pessoas preservassem as florestas lá. Na década de 10 anos depois, na década de 90, pesquisadores lá do Japão começaram a fazer esses estudos, então, de verificar, bom, quando você está fazendo banho de floresta, contemplando a natureza, né? O que que isso repercute na sua saúde? E aí eles verificaram algumas coisas no controle de hipertensão das pessoas, né? Mas hoje em dia, principalmente, você tem muita coisa ligada às questões da saúde mental, né? Então, você vai para a natureza, né? E você acaba vendo o tipo de benefício para a depressão, para a ansiedade e tudo mais. O nosso grupo, especificamente, que é o E-Natureza, né? Que são os estudos interdisciplinares que a gente faz, nós buscamos estudar como que a conexão com a natureza pode estar na base desses desfechos positivos de saúde, né? Então, assim, será que você, quando você é mais conectado à natureza, você percebe melhor, ou você se beneficia mais do que os que não são conectados, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem investigado. E aí, alguns desses desfechos que eu comentei com você, vitalidade, bem-estar, felicidade, né? Desfechos positivos de saúde, é o que a gente tem buscado avaliar em campo. A gente está com uma pesquisa agora, que é, inclusive, patrocinada pela Fundação Grupo Boticário, né? E que a gente está indo para seis unidades naturais, né? E a gente também quer ver se o tipo de biodiversidade que você encontra nessas unidades, se elas interferem com isso. Então, a gente tem dois parques municipais, um parque estadual, dois parques estaduais, unidade de conservação, que é lá em Salto Morato, então, que a gente vai para uma biodiversidade mais rica do que você pode encontrar em um parque municipal, por exemplo. E como é que esses diferentes ambientes afetam, né? Esses desfechos de saúde. Porque para para pensar, o Brasil, com tantos biomas diferentes, né? Assim, cada bioma vai merecer um estudo. Será que você está no litoral? Vai ser a mesma coisa que você está na Mata Atlântica, né? Embora esteja ali pertinho. Ou que você está no Cerrado? Ou está na Amazônia? Então, assim, cada ambiente natural deve trazer um potencial, que é o que a gente observou com as imagens já. Na fotografia a gente vê isso. Embora todas as imagens que a gente apresentou, que eram de aves coloridas, aves brancas, árvores, mar, flores, né? Todas elas foram promotoras de bem-estar, a gente percebe que cada um desses elementos provoca no ser humano uma reação diferente. Umas transmitem paz e tranquilidade, outras transmitem alegria, né? Dependendo do que você está olhando. Então, eu imagino que no ambiente natural, né? Esses elementos naturais também têm um peso diferenciado no tipo de experiência que você vai ter, da emoção que você vai sentir e de como você vai expressar isso em termos de bem-estar. Agora, e como a classe médica, os profissionais de saúde, têm recebido essa possibilidade, essa contribuição que vocês oferecem para os processos de tratamento de saúde? Então, fora do Brasil, isso já é uma realidade, né? Por exemplo, assim, você tem na Escócia, existem as prescrições verdes mesmo, né? Os médicos prescrevem, os profissionais de saúde de uma maneira geral. Porque até a gente tem visto que, às vezes, os médicos são os que menos prescrevem. Você vai ver isso mais na mão dos enfermeiros, de outros prescritores de saúde, de cuidado em saúde. Mas na Escócia, você tem isso acontecer, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália. Você tem grandes movimentos, porque já vem aí com uns 20 anos, né? Daí para mais, que estão trabalhando nisso. No Brasil, está sendo visto ainda como algo muito novo, que está chegando, e que é isso que eu costumo dizer. Embora na literatura, né? Que você ainda tem alguma controvérsia, e muita coisa para ser pesquisado, mas a gente também já tem um corpo de evidências muito interessante. A primeira coisa, quando chega aqui no Brasil, a pessoa fala, mas aqui vai funcionar? Ah, mas a gente quer uma política pública. Mas quais são os dados nacionais para a gente implementar uma política pública que una meio ambiente com a Secretaria da Saúde, por exemplo? Entendeu? Então, assim, a gente precisa gerar esses dados no país, e essa é uma pesquisa muito incipiente ainda. São poucos grupos que ainda estão se dedicando nessa perspectiva de promoção, a partir dessa conexão com a natureza. Mas estamos caminhando. Eu acho que... Eu te falei que eu comecei lá em 2016, né? Eu trabalho no Einstein, em São Paulo. E lá hoje, onde você andar, tem um quadro de natureza, em todos os lugares. Que há cinco, seis anos não tinha tanto assim. Hoje a gente tem um centro de pesquisa, que a gente tem uma mata, que a gente tem jussara dentro do nosso centro de pesquisa, que foi recém-inaugurado. E as pessoas vão para lá e para se beneficiar daquele verde. Porque imagina, a gente ali no Morumbi, né? Dentro de um hospital, e aí você tem um oásis, sabe? Então, assim, a gente fala que é que nem passarinho, né? Que é onde vê um verde, chega e senta. Então, a gente também tem percebido como as pessoas têm se agregado em torno daquele verde ali. E por quê? Dentro da instituição, a gente tem falado muito disso. Então, nós precisamos passar por uma sensibilização da população geral, né? Às vezes, mesmo quem está em meio à natureza não percebe esse tipo de benefício. Então, existe aí um trabalho cognitivo-comportamental que também precisa ser feito. De sensibilização, de entender que a gente pode ficar longe da tecnologia um pouquinho, né? Depois a gente volta. Mas, como bem faz você estar afastado, né? Então, assim, a gente está passando por isso. E as evidências, a gente está criando, né? Então, assim, graças, os grupos estão crescendo, né? Tem outros colegas também se engajando nesse tipo de pesquisa. Então, eu creio que em pouco tempo a gente vai estar fazendo jus assim como os outros países que já estão mais desenvolvidos nessa área. Agora, é interessante nessa tua fala, Lisete, é que, num primeiro momento, ao ouvir o tema, né? Nós somos levados a acreditar que se está falando ou limitando ao fato de levar, por exemplo, pacientes, quando a gente fala de tratamento de saúde, mas a pessoa de forma, a população de forma geral a ter esse contato em áreas verdes, né? Em áreas protegidas e tal. Mas você agora fala de um outro aspecto, é de trazer esse verde para dentro do ambiente hospitalar também, né? Que é um ambiente, frequentemente, muito frio, né? Muito concreto, muita luz fria. Então, esse impacto não é só externo, mas pelo que vocês têm visto, é interno também. Eu acho que essa questão de ir para fora, trazer a natureza para dentro, depende muito do contexto, né? Então, assim, quando você está no hospital, você não tem condição de ir. E aí, faz sentido você trazer, e aí faz sentido você trazer essa natureza de forma indireta. Mas não, se você está saudável, né? Então, assim, claro que você pode assistir um documentário de natureza em casa. Pode. Mas se você tiver a oportunidade de ir para uma área verde, né? Você vai poder usar todos os outros sentidos que numa experiência 2D você não vai encontrar, né? Mesmo numa realidade virtual que a gente também usa no hospital, né? 3D, você também não vai encontrar, entendeu? Não vai ter o cheiro da mata, não vai ter tudo isso. Mas vai muito, então, do contexto. Se eu tenho liberdade para poder ir para um lugar, vamos. Se eu estou numa situação de confinamento e, nisso, a pandemia nos ensinou muito, né? Então, assim, bom, agora eu estou dentro de casa, qual é a natureza que eu tenho? Então, aí você pode partir para esses recursos de uma natureza indireta, né? Através de vídeos, através de imagens e tudo mais. Agora não, posso sair? Então, vamos para o espaço natural mesmo, porque ali a experiência vai ser muito mais rica, né? Você vai ter contato com outras coisas que você não vai ter em um ambiente interno. Mas acho que é importante, porque nesses ambientes internos, como você diz, é muito inóspito, né? Então, assim, como que você pode amenizar essa sensação, né? Como você pode melhorar a experiência desse paciente enquanto ele está internado também, né? E que são recursos que são muito simples de você usar de baixo custo, né? Então, assim, ainda mais agora com as tecnologias, você coloca lá, quem quiser abaixar as fotos do E Natureza, fica lá olhando as fotos. Eu mesma, durante a pandemia, nossa, o que eu voltei para fotos que eu fiz, né? De vida selvagem, porque eu não podia ir, não podia viajar. Eu ficava lá, me alimentando um pouco, né? Que bom que eu as tinha. Agora, dentro destas premissas todas, como que você avalia o futuro das pesquisas nessa área? O que ainda precisa ser estudado de forma mais ampla para explicar essa relação? E o que já tem sido feito nessa direção? Então, a maior parte dos estudos que a gente tem internacionalmente, eles são estudos observacionais, né? E com isso, você não consegue estabelecer uma relação de causalidade, né? Então, assim, você diz que as pessoas estão na natureza, que elas estão relatando, né? A maior parte são autorrelatos, né? De como elas se percebem na natureza. Mas você não tem uma relação de causalidade mesmo. O que a gente vê que os estudos vão ter que avançar? Para metodologias mais robustas, né? Então, ensaios controlados, randomizados, para de fato eu entender, né? Se eu estiver na Mata Atlântica, se eu estiver no Cerrado, quanto tempo que eu fico exposto a essa natureza? Qual é o meu nível de conexão que eu tenho? Como que a gente relaciona tudo isso, né? E de fato entender quais protocolos você pode criar. Não protocolo no sentido de engessar, mas de compreender mesmo a potencialidade, né? De cada ambiente natural, para esses desfechos de saúde. Então, só que aí você precisa de recurso, né? Para você fazer estudos longitudinais, ou em fazer ensaios controlados, randomizados, você precisa de recursos, né? O que a gente tem visto também é que como a tecnologia chegou para ficar, né? Então, cada vez mais você pode otimizar o uso das tecnologias também para desenvolver estudos, né? Os wearables que você consiga em tempo real, as pessoas quando elas estão em uma unidade natural, que estejam monitorando, né? Sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, coisas que você consiga depois avaliar, né? E aí você vai cruzando esses dados, né? GPS para você conseguir saber onde que a pessoa estava geolocalizada, imagem de satélite para você conseguir ver densidade, né? Da vegetação, né? Qual que é o entorno de onde ela vive. Então, são pesquisas que cada vez mais vão usar essas tecnologias, né? Para a gente conseguir ter dados desses comportamentos. Os próprios comportamentos nas redes sociais. Quando as pessoas estão nas áreas verdes, que áreas verdes são essas, que tipo de fotografia que ela faz, né? Então, tudo isso é dado, né? Que a gente pode olhar para o futuro. Mas a gente ainda carece de metodologias mais robustas, né? Até porque a gente tem as teorias, são três grandes teorias, vamos dizer, que embasam, né? Que a teoria da biofilia, do Eduardo Wilson, que diz que nós somos seres inatos voltados, né? A estar na natureza por uma questão evolutiva. A do Ulrich, que fala que a gente, estando na natureza, tem uma recuperação do estresse psicofisiológico. E uma outra de Kaplan e Kaplan, que fala que ela restaura a nossa atenção e diminui fadiga mental, etc. Mas será que é só isso? Que outras formas que a gente pode olhar para essa nossa relação com a natureza? Qual é a crença que eu tenho em relação à natureza? Como a gente tem em relação a outros tratamentos, né? Então, assim, que tipo de crença me mobiliza a estar na natureza? Será que isso interfere na forma como eu me percebo depois? Então, assim, tem um oceano azul aí, né? Estou falando de natureza, né? Então, não perdi a piada, tem um oceano azul para a gente poder investigar de lacunas que ainda existem nesse campo. Muito bom. Agora, Elisete, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre o trabalho do grupo que tu coordena, como é que deve proceder, onde é que vai encontrar informações? Ah, então, a gente tem dois lugares, assim, que a gente pode encontrar que usa tecnologia, né? Um é um site, que é www.enatureza.com, né? Onde lá a gente traz evidências científicas numa linguagem para a população geral. Então, a gente comenta esses estudos, né? Que a gente vai garimpando aí em termos de ver o que está sendo dito. A gente traz dicas para você estar na natureza. Então, a gente traz um material ali, um conteúdo para as pessoas poderem, um repositório, vamos dizer assim. A gente tem uma rede social, né? Que está lá no Instagram e no Face, que é arroba um tempo com e natureza, né? Onde também esses posts, eles são voltados a sensibilizar a população geral, né? Então, de novo, também a gente traz alguma coisa ali de artigo, a gente comenta coisas que estão acontecendo, né? Nesse exato momento. A gente tenta trazer as pessoas para elas registrarem e usarem a hashtag do projeto. E a gente tem um projeto muito legal agora, que são com jovens da comunidade de Paraisópolis, lá em São Paulo. A gente transformou esses jovens em um programa que chama Cientistas do Amanhã, que nós temos. Então, são 15 jovens que vêm e passam dois dias por semana, durante dois meses, com cada um dos cientistas lá do hospital. E agora que eles passaram comigo a semana retrasada, a gente criou um programa dos embaixadores do E-Natureza. E agora, então, eles são embaixadores. Ganharam crachá, camiseta, e eles vão levar isso para as escolas, onde eles estudam, vão levar para a comunidade de Paraisópolis. Porque é isso, como que a gente vai engajar a população para entender esse tipo de benefício? Então, eles assistiram a aula e foi muito legal, assim, sabe? As coisas que eles foram postando. Primeiro porque essa é a praia deles, né? Agora, de saírem postando e tudo mais. Então, assim, é a gente levar esse conhecimento para várias faixas etárias, né? Então, a gente tem trabalhado com esses jovens. E aí, então, nessa rede social, tem lá o contato direto com a gente, quem tiver sugestão, quiser perguntar, pode encaminhar, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E aí, a gente está fazendo outros estudos, avaliando o estresse de idosos, né? A gente tem um estudo também agora com o apoio do CNPq, para fazer um perfil imunológico dos idosos na natureza, num parque urbano. Então, assim, porque a gente só tem esse estudo meio que feito lá no Japão. Ah, que o cipreste do Japão leva a melhorar o sistema imunológico, tá? Eu falo, gente, aqui a gente não tem o cipreste do Japão, né? Então, será que aqui a gente consegue também ativar esse sistema imunológico, né? Então, a gente está trabalhando também com uma população de idosos. Então, assim, tem vários estudos aí acontecendo, né? Em unidade básica de saúde, também com idosos, né? Porque é a população, nós estamos envelhecendo, né? Então, a gente também precisa pensar num envelhecimento saudável. Tanto que nossos estudos, a gente está colocando 50 a mais já. Porque, né? Apesar que os idosos começam lá aos 60, na Europa aos 65, aqui a gente está olhando 50 a mais, que é justamente para ir angariando essas pessoas para um envelhecimento mais saudável. E se a natureza puder contribuir, vai ser ótimo, né? Para isso que a gente está fazendo os estudos, para ver no que vai dar. Ótimo. Elisete, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar conversar conosco. Eu conversei com Elisete Ribeiro Leão, que é pesquisadora, professora do Albert Einstein, e uma das palestrantes aqui do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano. Nós voltamos na próxima edição, mas eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento a toda a equipe do simpósio que produz essa série em parceria conosco, de forma muito especial, a professora Tereza Magro e a podcaster e pesquisadora Gabriele Abreu Nunes. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho